Música Olá, muito boa tarde. Foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado uma proposta da Assembleia Legislativa para criar o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. A comissão terá como atribuições apurar e julgar os princípios éticos e de decoro de acordo com o regimento interno da casa. E o Diário Oficial também publicou hoje o pedido de prisão do deputado estadual Arthur Lira, do PMN. O despacho foi assinado pelo desembargador Orlando Manso. Arthur Lira foi preso no início da tarde de ontem, acusado de agredir verbalmente um oficial de justiça por se recusar a receber uma medida proibitiva, que é uma determinação judicial obrigando o deputado a se manter afastado de sua ex-mulher. Lira responde a quatro ações do Tribunal de Justiça, todas por agressão e ameaça à sua ex-mulher. Eu estou sendo vítima nesse momento de um processo, eu acredito, de abuso de poder da justiça. Fui vítima de uma calúnia de um oficial de justiça que disse que eu não assinei um processo, uma intimação. E isso deverá ser tomadas providências. Nossos advogados já estão recorrendo à Procuradoria-Geral da República e ao Conselho Nacional da Magistratura para a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa tem que tomar providência, porque isso já está passando do limite, acredito eu. Eu não sou bandido, nunca fui, não tenho, tenho história. E eu acho que... Não, eu estou dizendo que isso é um abuso jurídico. A Assembleia Legislativa revogou ontem a prisão do parlamentar, mas ele não volta ao trabalho. O deputado foi afastado pela justiça, acusado de participar de um suposto esquema de desvio de 280 milhões de reais na folha de pagamento do Legislativo. Os alagoanos estão sem receber correspondências desde ontem. A greve dos trabalhadores do Correio continua. De acordo com o sindicato da categoria, as negociações com o ministro das comunicações prosseguem no dia de hoje. A assessoria de comunicação dos Correios informa que espera uma decisão da direção da empresa para a contratação de prestadores de serviço. E agora vamos falar ao vivo da Polícia Federal, onde acontece uma entrevista coletiva. A repórter Raquel Amorim tem mais informações. Olá, Raquel, boa tarde. Boa tarde, Dresch. Falamos ao vivo da Polícia Federal. Terminou agora há pouco uma entrevista coletiva com o superintendente da Polícia Federal, José Pinto Luna, e com o delegado adjunto da Polícia Civil, José Edson. José Pinto Luna, o superintendente, falou sobre a operação Contramão, deflagrada ontem em Alagoas e Sergipe. Ele disse que oito municípios entre esses dois estados foram atingidos com os mandados de prisão e de busca e apreensão. Aqui em Alagoas, em Irapiraca, seis pessoas foram presas. Em São Sebastião, duas pessoas. Em Limoeiro e Dona Adia, uma pessoa. E em Penedo, nenhuma pessoa foi presa. A operação Contramão, como a gente acabou de conferir aí no Alagoas na Hora, prendeu pessoas acusadas em fraudes na emissão de carteiras de habilitação e renovação das mesmas. O superintendente falou também sobre a prisão ontem de Dorjival Barros. Ele é acusado de pistolagem, de vários crimes de pistolagem no Estado. O superintendente disse que com a prisão de Dorjival, o número de homicídios pode cair em Maceió. E a gente vai conversar agora isso com ele. Boa tarde, superintendente. Por que o número de homicídios vai cair aqui em Maceió? Boa tarde. Porque com essas prisões pontuais de pessoas que estão envolvidas diretamente na execução desse tipo de crime, elas saem de circulação. Por uma coisa matemática, automaticamente, o índice de homicídio tende a baixar. O Jivali é acusado de vários crimes de pistolagem aqui no Estado. O senhor disse, inclusive, que toda semana ele recebia encomendas de morte? Pelo tempo que a gente está acompanhando ele, toda semana ele tinha uma encomenda para matar alguém. E até a gente conseguir detectar quem que seriam essas pessoas, a gente perdia um tempo e gerava aí a possível consumação desse crime. Então, em razão disso, nós resolvemos já prender e com essa prisão nós esclarecemos já pelo menos quatro homicídios que estavam insolúveis. Ele pode estar envolvido, inclusive, na morte do vice-prefeito de Pilar, Beto Campanha? A gente está estabelecendo uma conexão com esse crime. Haja visto que ele conhecia aquelas pessoas que foram mortas em razão desse crime. Essa foi uma operação conjunta entre a Polícia Federal e Polícia Civil. Outras operações vão acontecer? Com certeza. A gente está com uma união muito forte com a Secretaria de Defesa Social e nós unimos a nossa inteligência policial e a gente tem como parâmetro agora sempre ações em conjunta, principalmente que visa o crime de mando. O senhor disse, inclusive, um fato grave. Disse que Dojival pode estar também relacionado com policiais civis e policiais militares para a compra de armas. Como acontece isso, superintendente? Na investigação foi detectada que policiais civis e policiais militares davam apoio logístico ao Dojival. A gente entende que essa ação há de ser amplamente investigada pela Corregedoria, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar. Mas se essas pessoas também estiverem envolvidas diretamente na autoria dos crimes que nós já temos como esclarecido, eles também serão incriminados. Ele vai permanecer preso aqui na PF? Ele já está preso por crime ambiental e também por porte de arma e também nós pedimos a prisão temporária dele. Então, para ele sair daqui, ele vai ter que se livrar da prisão em flagrante e depois do mandado de prisão temporária, que é de 30 dias, prorrogados por mais 30. Muito obrigada, superintendente. Voltamos ao estúdio. Breche. Muito obrigado, Raquel.